A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 9 versículos 41 a 50 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo Não ficará sem receber a sua recompensa E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem Melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço Se tua mão te leva a pecar, corta-a É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas Ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga Se teu pé te leva a pecar, corta-o É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois Ser jogado no inferno Se teu olho te leva a pecar, arranca-o É melhor entrar no reino de Deus com um só olho Do que tendo os dois ser jogado no inferno Onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga Pois todos hão de ser salgados pelo fogo Coisa boa é o sal Mas se o sal se tornar insurso Com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos E vivei em paz uns com os outros Jesus pede radicalidade no comportamento Nada de nossa vida escandalize as outras pessoas Tenhamos mãos limpas e coração puro Na certeza de que nós queremos fazer o bem Edificamos os outros E não estragamos a vida de quem quer que seja Por isso, os olhos, os pés, as mãos A própria vida seja dada Para manter a dignidade das pessoas Para manter o respeito à verdade Ao amor que Deus quer que nós tenhamos com todas as pessoas A nossa vida tem este sal O tempero Do gosto que vem da sabedoria de Deus Para saber como agir Para buscar os caminhos melhores Buscar a estrada da retidão Da perfeição, da santidade Da alegria, da convivência com as outras pessoas Que nosso Senhor nos conceda Na força do seu amor esta graça Para revermos o nosso comportamento E nos adequarmos cada vez mais Aos critérios do Evangelho Palavra de vida eterna O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto